Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Bola. Juninho. Livra o time de mais uma. Usou a habilidade, tocou, boa bola. A ideia é boa. A execução bateu para o gol. Afasta o perigo. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Falta marcada e falta mais duro, né? Os caras reclamam toda bola, né? Todo lance. A falta é para nós. A falta é para nós. Vem aí, Arthur. Faz o lançamento. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Fora em jogo. Começa a segunda etapa. Não falta. Foi boa a bola Chega Copini agora a chance do gol Essa alteração aí, Caio Mexida boa, não é errada a substituição Oswaldo Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Carlinhos David Raul faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque Arthur faz o passe mais longo Foi bom o passe E o árbitro apita Fim de jogo